Brigadeiro, lá vem o protesto Está chegando o pessoal O pessoal fecha as lojas Estamos aqui em frente ao Extra Extra Brigadeiro O pessoal fecha as lojas É rarulpa, é rarulpa É rarulpa É rarulpa Sim, é rarulpa Deja do cheiro Tudo a se alocar problema Se ele é fã Obrigado.